Você pode revirar o mundo Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo só eu acredito Toda briga de amor é assim Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é três então A menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada Com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la tá vazia Pra comprar ladinha cheia Vou vendê-la tá vazia pra comprar ladinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Um mês é meu salário que se vai E um ano deu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor misturada Com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no bar do Chico Já que a saudade dela Tá me dando peia Vou vendê-la tá vazia Pra comprar ladinha cheia E então Zé Zoomimento Zé João de Barimbar A porta do meu carro escancarado Sentado num barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Dá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Retendo e chorando lágrimas de alça Sive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alça Sive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado num barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Dá pouco se lixando se eu morrer de amor Sive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alça Sive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alça Sive lá em cima e autoestima embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Zé Ovo C10 Zé Ovo C10 Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão chovia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa De paz Relaxou meus medos Sentimento alado Sentiminar na pele e transpirar de leve pecado Levirei teus fogos Relâmpago e viril A jada de vento e beijos turbulentos Seduziu Navega teus sonhos Rega teu sentimento Ovalho de amor Flor de pensamento E você Nuvem passageira, inverno de paixão, Amor de primavera em chuvas de verão. Navega teu sol, rega teu sentimento, Ovalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, Amor de primavera em chuvas de verão. Relaxou meus medos, sentimento alado, Senti minar na pele, transpirado e leve, pecado. Reverei os teus povos, relâmpago e viril, Ajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navega teus sonhos, rega teu sentimento, Ovalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, Amor de primavera em chuvas de verão. Navega teus sonhos, rega teu sentimento, Ovalho de amor, flor de pensamento. Nuvem passageira, inverno de paixão, Amor de primavera em chuvas de verão. Zé ou você Deus! Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, Você jamais me perguntou. E onde vem, vem pra onde vou? E onde vem, não importa, coisa passou. O que importa é saber, para onde vou. Minha meia senhorita, o que eu tenho é cozinada, Mas tenho só como abrigo, Traz o que é certo e vem morar comigo. Tenho a palhoça, do que é toda seca, Será nosso abrigo, Traz o que é certo e vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, Se for preciso a gente aumenta depois. Que eu tenho a palhoça, do que é toda seca, Já meu Deus! Que eu tenho é cozinada, eu nunca pude lhe dizer, Eu nunca pude lhe dizer, Samba, o que é perto de você. Vem morar comigo, venha senhorita, Vem morar comigo, venha senhorita, Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Eu e eu lá, que é pra cima e me ilumina Eu e eu lá, que é minha, que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, ouvir Gerson, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que a tua orquestra Fica toda em festa Quando ela sai parar dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Me traga mais Uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu E o culpado fui eu Da separação Traga mais Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem Para não ver Outro homem Em meu lugar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar E hoje eu vou me embriagar Você entrou na minha vida De repente E me pegou De peito a peito Sem querer Falar de novo Para não sentir novamente O gosto amado Da saudade E do sofrer Aí você se aproveitou Dessa fraqueza E desse jogo De amor e sedução Entrou no jogo Entrou no jogo E pra ganhar Virou na mesa E como prêmio Conquistou meu coração O que será Que fez você chegar Assim tão vivo assim Fazendo tudo Pra ganhar o teu carinho Fazendo tudo Pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta Sem pergunho E sem tremenda E do meu peito A cicatriz Com o nome dela Aí você se aproveitou Aí você apostou Tudo e ganhou Aí você apostou Tudo e ganhou Você entrou na minha vida De repente E me pegou De repente E me pegou de peito Aperto Sem querer Amadeu Pra não sentir novamente O gosto amado Da saudade E do sofrer Aí você se aproveitou Dessa fraqueza E nesse jogo De amor e sedução Entrou no jogo E pra ganhar E pra ganhar Virou a mesa E como prêmio Conquistou Meu coração O que será Que fez você chegar Assim tão vivo assim Fazendo tudo Pra ganhar o teu carinho Fazendo tudo Pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta Sem pergunho E sem tremenda E do meu peito Se que eu desco Com o nome dela Aí você apostou Tudo e ganhou E me pegou E me pegou E me pegou Se que eu desco Com o nome vazio Fazendo tudo Pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo Pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta Sem pergunho De sem tremenda E do teu peito A cicatriz Com o nome dela Aí você apostou E me ganhou E me pegou Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Doninha em si já virou fora de moda meu jeito de amar Será que é ser capona andar abraçados Dois apaixonados pegando na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje tudo está mudado Mas tenho um coração apaixonado Que me faz ser um cara romântico sem nenhum problema Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim, mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Doninha em si já virou fora de moda meu jeito de amar Será que é ser capona andar abraçados Dois apaixonados pegados na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje tudo está mudando Eu sei que hoje tudo está mudado Eu sei que hoje tudo está mudando Mando flores até Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Dizem que o seu amor Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Vai trair o marido Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor No horário sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de véu Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Beija-me, mais uma vez Vem repetir, tudo que a gente já fez Fique aqui, fica comigo Vou dividir, esse amor contigo Amar, e amar, e amar, e amar Sonhar, e viver é melhor que sofrer Te abraçar, te beijar, e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que você vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dom e a gente se merece Amar, e amar, e amar, e amar Sonhar, e viver é melhor que sofrer Te abraçar, te abraçar Te abraçar, te beijar, e contigo dormir Te abraçar, e contigo dormir Se tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração 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 Que você vem dizer que sou eu Seu amor Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dom e a gente se merece Zé Ovo CDs Zé Ovo CDs Ao vivo Ao vivo de Aracaju, Sérgio A esse meu coração de novo Sabe, Deus, onde me levará A paixão de tudo nesse amor Pois a mão do fogo se queimou E hoje, sendo um pingo de vergonha Quer voltar A esse meu coração que tenho Não se conforma em te perder E não posso me fazer dó Mesmo sabendo que eu sou Mão que me saudade de cinto e de você Vai coração 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 Toda paixão Toda paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez Tenta de novo Da 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 ilusão Volta a voar Coração 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 Toda a paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Nas asas vai nos alvo ao dar o ar Vai coração se entrega a todo Toda a paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Nas asas vai nos alvo ao dar o ar Iaracazú Sajim Fã FM, joia e feitosa Da hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar no fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Tentou me seduzir Teu corvo merecer Tentou me soplicou Perguntou por quê Mas eu não respondi As vozes Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Salvado usou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça ervida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Melhor dos três Eica, Medoça, Demi, Medoça Eu não morrer Mas eu não responde Só pra não te ofender Dice adeus e saí Saí da tua vida E eu só representava Um cheque no final do mês Falava, usou de mim E me passou pra trás E saiu de nós Cuida de cabeça e filha Coisa que você não fez Eu acho que vai ser melhor Da hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar De novo, de novo Pronto, ok Faz parte aí, olha O fim Essa aqui é a soberbenta Da minha terrinha, Guanduba Eu andava de Jé Diz o bem Tá vendo aquela casa Babaná nasceu poço Dava na beira da estrada Sem ninguém lhe dá valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia Toda hora tinha amor Olá, passava de ser Na tristeza tão bonito E beleza do jeito que Deus criou Enquanto eu pude Cuidei direitinho Pra preservar nosso E eu manter sempre Seu valor Mas hoje já estou velho Mas hoje já estou velho cansado Fui pelo tempo em que a noite Pra mim só restou amor De ver a minha casa tão querida Toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor De ver a minha casa tão querida Toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor Ai, 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 ai Como é duro De esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro De esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Tá vendo aquela casa Abandonada se eu fosse Na novela da estrada Sem ninguém lhe dá valor Pra mim já foi motivo De alegria Toda noite Todo dia Toda hora Eu tinha amor Olá, passava De tanta tristeza Tão bonito Que beleza Do jeito Que Deus criou Enquanto eu pude Cuidei direitinho Pra preservar nosso E eu manter sempre Seu valor Mas hoje já estou velho cansado Fui pelo tempo em que a noite Pra mim só restou amor De ver a minha casa tão querida Toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor De ver a minha casa Tão querida Tão querida Abandonada esquecida Sem ninguém lhe dá valor Ai, ai, ai Como é duro De esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro De esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Alvin Alvin Tão precisando de um acossigo Do seu cobertor A gente tenta se aquecer De novo Numa mesma guerra O nosso beijo Já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tenta Encontrar o jeito De arrumar a casa Se diga aí Se diga aí Que eu tô te dando a beija Pra reconstruir A nossa união Deixando a brasa Açoitando o fogo Pra aquecer de novo A nossa paixão A gente tá perdendo A gente tá perdendo Muito tempo Assim na base Que o salvo Se você for Eu te convido A tentar De novo Em nome desse amor Se separarmos um pouco Vai ser igual a sofrer Se perdendo a dor Ganhar Vai ser melhor Somado Eu e você Se ainda temos Sano pra viver Dividindo o coração Da gente É que vai Perder Não precisando De uma classe Chega do seu cobertor A gente tem Se aquecer de novo Com a mesma guerra O nosso beijo Já perdeu a graça Não tem mais calor A gente tem Que encontrar Um jeito De arrumar a casa Se liga aí Que eu tô me dando A peça Pra reconstruir A nossa união Deixando a brasa Açoitando o fogo Pra aquecer de novo A nossa paixão A gente tá perdendo Muito tempo Assim na base Impulsando Se você for Eu te convido A tentar Me envolver Em nome Desse amor Separando Um do outro Vai ser igual A sempre Se pra não Ganhar Vai ser melhor Somado Eu e você Se ainda Temos 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 Se separando Um do outro Vai ser igual A só Se pra nós Ganhar Vai ser melhor Somado Eu e você Se ainda Temos 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 Pra viver Pra viver E me Temos No coração Da gente É que vai Perder Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Prazer ter aqui comigo, meu amigo, meu irmão Luan Estilizado No meu projeto Zezo de Marimar Eu te agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a reláxia Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e dedica o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é do seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 se casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Eu fiz o que pude Eu fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô agregando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Só um sacolinho pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 se casou comigo Por isso exijo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo É só ficar sozinho Que os barulhos internos começam a tormentar os meus ouvidos Passou a meia noite Que me lembra Que me lembra seu jeito de amar Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor postou-te assim Só com você, minha ex Só com você, minha ex É só com você, minha ex É só ficar sozinho Que os barulhos internos começam a tormentar os meus ouvidos Passou a meia noite e os ventos só sobram janela de vidro Tô com você, minha ex Tô com medo e sozinho Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você, minha ex Como é que eu posso apagar Esse amor da memória Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M, o cachaceiro Só que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me correi da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, 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 beber Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M, o cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, 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 sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, beber, sim Zé Ovo C10 Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual homem eu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei E me entreguei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Ao vivo Se avesse não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avesse não Que a largada gasteja até o dia em que criava Se avesse não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se avesse não Amanhã ela para na porta da sua casa Se avesse não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexorávelmente chega lá Se avesse não Se avesse não Ela recebe quem vai subir na ladeira Seja princesa ou seja na bandeira Daí mais alto vai ter que estar Pois a boca é namora Se avesse não Se avesse não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avesse não Que a largada gasteja até o dia em que criava Se avesse não Se avesse não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se avesse não Amanhã ela para na porta da sua casa Se avesse não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Que amanhã ela para na porta da sua casa Que amanhã ela para na porta da sua casa Se avesse não Que amanhã ela para na porta da sua casa Se avesse não Coisa boa é namora Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Purei a barreira de proteção Cheio colete e sem condição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou E a qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Furei a barreira de proteção Furei a barreira de proteção Sem o colete e sem munição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Tiro de amor Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou César de Barimba Zé Ovo CDs Minha missão de não se apaixonar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto